Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, mulher diz que é estuprada e marido de Ana Paula Valadão manda ela orar. A seguidora lhe relatou que sofre abusos sexuais por parte do marido e buscou no pastor um aconselhamento de o que fazer. O pastor Gustavo Bessa, esposo da cantora gospel Ana Paula Valadão, polemizou na internet após responder a uma mulher que lhe fez uma pergunta no Instagram. A seguidora lhe relatou que sofre abusos sexuais por parte do marido e buscou no pastor um aconselhamento de o que fazer. Meu marido me obriga a fazer quase toda vez sexo e brigamos muito. Seria melhor separar? Perguntou a mulher ao pastor. A resposta não poderia ter sido mais inapropriada. A resposta do pastor foi, o melhor é vocês conversarem e orarem juntos para entenderem o que precisam fazer para terem maior cumplicidade, respeito e intimidade. xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma